Música Eu te falo de amor Pois ontem eu te digo, amigo Que vivi na dor Sem hesitar Os dias correm, somem E com o tempo não vão voltar Só uma chance pra viver Música Não deixe nunca de acreditar Que tudo vai acontecer Música 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 Levante as mãos e vai sentir O homem da cruz a te remir Olhe pro céu e tente ver O mal é a estrela de você Levante as mãos e vai sentir O homem da cruz a te remir Olhe pro céu e tente ver O Deus à espera de você 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 Obrigado.